Aqui é a turma maluca, os incríveis super heróis, é, o incrível Super Mario que voa, é muito rápido, ele voa muito rápido, é, mas ele pode acabar perdendo controle, eu sou o incrível Cava Preto, que consegue o que? É, então assim ó, que consegue se teletransportar, agora eu tô aqui, depois eu, e agora eu tô aqui, também sou um pouco rápido igual a você, você não é não, sou assim, não é não, sai daqui, pô, ah, 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 para, para, se você vai ser, eu sou melhor que você, não é não, calma gente, pode brigar, Agora eu sou um pouco pequeno Eu não sou pequeno, mas eu sou forte Pá, ai Não Ai, de novo Não Mas eu consegui Estou voando Agora eu vou abaixar Vamos lá Eu né, como todo mundo sabe Eu sou muito rápido Eu sou igual a Hinton Senna Um dos melhores escolhas da Fórmula 1 Um beijo pra você, Hinton Senna Entendeu Onde que você esteja Eu sou o dinossauro E eu consigo o que? Atirar coisas invisíveis Eu posso ficar invisível O que? Como assim? Inacreditado, né Hoje cadê você? Eu tô aqui, mas tô invisível Como assim? Cadê você? Pá, ai Pá, ai Pá, pá, pá Ai, meu Deus, eu vou sair daqui Pá, pê Eu consigo bater neles E o invisívelzinho E também consigo tirar o poder Com um bolinho de papel Pá, 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 pá Ai, não, não faz isso não Não faz votar normal Ah, porque você fez isso? Olha aqui É, essa aí Essa aí é incrível Um maluca E super-heróis Atrapalhada É muita confusão, gente Eu não sei Pá, mas... Pá, ai Calma, diretor Calma É isso Onde eu cantar no texto, né Tudo bem Mas eu preciso aceitar O exagerado, né Meu filho Mas do outro lado Da cama Do lado da casa deles Que pode ter Qualquer coisa pode acontecer Como qualquer Um outro vilão Sim Sou eu mesmo Eu sou o vilão Alex E consigo... Eu não sei Mas eu sou o vilão Alex E quero acabar com o tomo maluca Hoje qual episódio? Hoje eu não consigo ser o filme Só que é um mini Tá bom Hoje é episódio 5 Beleza E agora eu vou nascer E derrota É incrível o tomo maluca Esses super-heróis Bobos Oh, oh Não Ai Alguém ouviu um Esse barulho? É, não Ah, você vai ver Ah Eu sou o melhor Não, eu que sou Eu sou incrível Eu sim batido com vocês Não Nossa Eu consigo ficar visível Ah Pô Pê, toma isso Pá Não Ah Eu mesmo invisível não dá Ah Voltei Rapaz, que confusão Eles são bobos Pare com isso Parem Socorro Ai meu Deus do céu Vou levar daqui Ai Ai meu Deus do céu Ai Ai Vamos acabar com isso Acabar com isso Então O super maior tem o super poder de voar E ser muito rápido Vum 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 v Tchau, tchau.